O zagueiro Sabino retornando para o esporte nessa série B, no vídeo de hoje quero falar sobre esse jogador que está completamente escanteado dentro do elenco do São Paulo, qual é o seu salário em reta final de contrato e é sim uma possibilidade para esta metade do ano. Da mesma forma quero comentar sobre o atacante Gustavo Mosquito, mais um procurado pelo esporte nesse ano, que está de saída do Corinthians, rescindiu o seu contrato, 100% livre no mercado. Qual era o salário do Mosquito e também do Sabino nos seus respectivos clubes, no caso do Gustavo o anterior e também sobre o esporte que precisa contratar na sequência da série B, em especial, nestas duas posições. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Futebol Team, que gravamos vídeos sobre o esporte, semanalmente aqui no canal também, conto com a sua inscrição, Torcedor do Leão, fechado? E para você apostar lá na Esportiva VIP, o link no primeiro comentário fixado, a partir de R$ 1,00, via PIC sem burocracia, nesse próximo jogo, inclusive, do esporte, contra a Chapecoense, já estando disponível. Bora começar o nosso vídeo de hoje para responder uma pergunta de você. Se o zagueiro Sabino, ele pode retornar para o esporte? Olha, não é uma possibilidade descartada não. Neste momento, até porque o jogador está completamente escanteado dentro desse elenco do São Paulo. Apenas um jogo contra o Águia de Marabá, na Copa do Brasil, atuou em apenas 19 minutos, ou seja, até o time reserva do São Paulo, ele foi reserva na vitória na Copa do Brasil. Então, assim, um cara que simplesmente não agradou os seus treinadores, agora tendo também o Equatoriano Zubeldia, não vem ganhando espaço, em todos os jogos ele fica no banco de reservas. Ou seja, não é algo médico, o Sabino não tem nenhum tipo de lesão. Ficou no banco de reservas contra o Grêmio, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Bahia, mas simplesmente não sai de lá. Tanto seja nos jogos em casa, fora o cara viaja, enfim, faz a concentração, mas não joga. E aí o esporte também, nesse momento, precisando de um zagueiro, especialmente, né, os canhotos, tem o Chico, tem o Luciano Castanho, mas no meu entendimento o esporte precisa sim se reforçar nesse sistema defensivo e tendo aí o Sabino como uma boa opção no mercado da bola. É óbvio que é um jogador caro, tá, ele que saiu do esporte, segundo algumas informações, ele recebia mais ou menos 200 mil reais mensais. Tinha um vínculo até abril, acabou rescindindo esse seu contrato e ficando livre e fechou como São Paulo em um contrato de produtividade. Inicialmente era um contrato de dois, três meses, uma coisa meio esquisita, né, acabou renovando esse seu vínculo até dezembro, de novo um contrato em produtividade, mas o cara simplesmente não joga. Então não me surpreenderia se ele estivesse ganhando até o mesmo tanto, às vezes até menos do que estava recebendo no esporte lá no São Paulo, já que esse contrato de produtividade prevê um pagamento maior, né, tem ali uma quantidade fixa, mas um aumento se ele entrar em campo, algo que não vem acontecendo neste momento. Pelo esporte no ano passado, sete gols e uma assistência em 58 jogos, um titular absoluto que com toda certeza agregaria nesta Série B. Como o Sabino está em reta final de contrato, é uma possibilidade também para o ano que vem, né, a partir do dia agora, no último dia 1º de julho, ele já pode acertar um pré-contrato e se mudar gratuitamente para qualquer clube do futebol brasileiro ou internacional a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então eu sendo diretor do esporte eu contrataria o Sabino, tanto para essa Série B, mas se não der para agora, também já visando o ano que vem. Um cara que está em reta final de contrato, não vem jogando, mas se tivesse um pouco mais de espaço também lá no São Paulo, é um jogador bom de bola, tem espaço em quase todos os clubes também da Série A do futebol brasileiro, mas o futebol é muito disso, né, vai depender do momento, se o técnico vai gostar, se o cara vai chegar e se adaptar, pegar confiança o mais rápido possível. Algo que acabou acontecendo, né, desde o primeiro dia do Sabino no esporte, lá na temporada de 2021. Foram 37 jogos naquele ano, apesar do rebaixamento na Série A, um nome confiável, né, tanto é que o esporte, perdão, teve uma das melhores defesas daquela Série A no ano de 2022, mais 52 jogos, no ano passado 58 e nesse ano só entrou em campo uma única vez, né. De fato, assim, um abismo, né, na diferença de quantidade de jogos, né, já que ele foi um titular nos últimos três anos. Você pode deixar a sua opinião, também tem uma boa temporada pelo Coritiba na Série A de 2020, o Sabino tem só 27 anos de idade, não surpreenderia se o esporte procurasse. Para você apostar nesse próximo jogo do esporte é na Esportiva VIP a partir de R$1,00, via Pix, todas as informações você encontra no primeiro comentário fixo. Lá na Esportiva é muito simples, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600,00. O depósito é a partir de R$1,00, sem burocracia, o saque é imediato na sua conta. E esse próximo jogo do Leão contra a Chapecoense te oferecendo as melhores ordens. Vitória do Leão fora de casa pagando R$2,21 a cada real apostado, o empate a R$2,95 e vitória da Chape 3,30. Você pode apostar também na chance dupla com o empate ou vitória do Leão pagando R$1,21. E o empate devolve a aposta com uma aposta aí no visitante, né, no caso no esporte, pagando R$1,48 também. Um universo de possibilidades, tanto dentro desse jogo, que você pode apostar no número de escanteios, o placar exato, o placar do primeiro tempo. Vai lá se divertir, colocar mais emoção nesse próximo jogo do esporte, quanto também na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, E com a Esportiva VIP. Lembrando, sempre joga com responsabilidade, o link no primeiro comentário. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre o atacante Gustavo Mosquito, jogador que foi procurado pelo esporte na última semana. Segundo informações do portal Nordeste NE45, eles afirmaram o seguinte, que o esporte estava de olho se o jogador iria ou não conseguir esta rescisão contratual no Corinthians. Para ser um negócio, digamos, mais facilitado do que ter que negociar com o clube, aquela coisa, uma situação mais embaraçosa. Segundo informações agora, já divulgadas pelo Globo Esporte, o Gustavo Mosquito rescindiu o seu contrato lá no Corinthians e está 100% livre no mercado. Essa rescisão aconteceu pela falta de pagamento dos seus salários. Desta maneira, Gustavo Mosquito é uma opção interessante no mercado da bola. Ele tem proposta neste momento do Santos, o Santos está de olho no Mosquito já tem tempo, ou Gustavo Silva, como vem sendo chamado nos últimos anos. Acho sim um bom jogador. Não é brilhante, mas em termos de Série B do Campeonato Brasileiro, acho que é um cara que pode sim agregar alguma coisa. 27 jogos neste ano, um gol marcado e duas assistências. Vou deixar aqui para vocês também o mapa do Gustavo de movimentação. Nessa Série A, segundo o Sofra Score, vestindo a camisa do Corinthians, mas na ponta direita. É um jogador que tem essa característica de trazer a bola ali para dentro, buscar um cruzamento rasteiro para dentro da grande área. Não é brilhante no quesito finalização ou dribles, enfim, não é um craque. Não vai chegar aí na Série B e marcar 10 gols pelo esporte. Não é isso que eu espero do Mosquito, por exemplo. Se acontecer, seria uma surpresa, como foi a temporada dele, por exemplo, em 2021 no Corinthians, onde ele marcou mais gols. Foram 6 e 3 assistências em 53 jogos naquele ano. É um bom jogador. Acho que a Série B também no Campeonato Brasileiro é complicada. A gente cobrar um nível técnico extraordinário. Não tem grandes craques jogando a segunda divisão. Faz parte. Mas ele tem uma característica que, no meu entendimento, se pode deixar a sua opinião, é uma característica que funciona na Série B. Aquela questão do cara ter a garra, a vontade, a dedicação, disputar cada bola. Nisso eu vejo essa característica do Mosquito. Se você contratar jogador da Série A, mas que ele chega na Série B com aquele pensamento Ah, aqui é uma competição inferior, aqui a gente vai vencer na hora que quiser, não põe o pé em dividida, vai jogar em jogos mais frios, igual a esse contra a Chapecoense, um clima pegado, aquela coisa errada toda, chuva. O cara fica com preguiça. Esse tipo de jogador, geralmente, mesmo sendo um cara bom de bola, um jogador mais caro e de 300, 400 mil, tende a não funcionar na Série B. A gente já viu isso acontecendo com o Internacional, com o Cruzeiro. Quem mais, recentemente, que sofreu na Série B o Cruzeiro, muitos anos, né? O próprio Vasco da Gama. Então, na Série B, eu vejo que essa característica do Mosquito pode ser, sim, interessante. É um cara jovem, 26 anos, não é barato. Segundo informações do portal Meu Timão, ele recebeu aproximadamente 200 a 250 mil reais mensais no Corinthians. Tinha um vínculo até a 2026, mas acabou ficando livre. É uma opção, é um ativo para o clube. Eu pensaria, sim, o esporte que está aí com dinheiro em caixa, né, após a venda do Pedro Lima, poderia ser uma alternativa plausível. Jogador revelado nas categorias de base do Coritiba, passa também pelo Corinthians, né, onde ele chega em 2019. É emprestado ao Vila Nova, Oeste e Paraná, até retornar para o Corinthians e ser uma boa surpresa do Campeonato Brasileiro. Já de 2020, pode deixar o seu pitaco também sobre o Gustavo Mosquito. Jogador procurado pelo esporte. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, confira também meu canal do Goiás. Acho que já deu para perceber pelo sotaque aqui pelo estúdio também. Sou o torcedor do Verão e o canal do Goiás chama Goiás News. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E para você começar a se divertir lá na Esportiva VIP, a partir de um real, via Pix e a caixa de apostas que eu recomendo para vocês aqui no nosso canal. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos na próxima oportunidade. Valeu galera!